Chegamos gente, estamos aqui mais uma vez no nosso confessionário, estamos chegando, venha para cá todo mundo, corre para cá para a gente poder responder perguntas, orar por você e a gente ver Deus agir como ele tem agido nos últimos dias, domingo à noite, amanhã você tem exatamente nada para fazer ou aulas online ou sei lá, muita gente aí está trabalhando, eu sei que já está trabalhando, mas eu quero hoje estar aqui com você, por isso chega aqui correndo para a gente bater aquele papo de toda noite, eu tenho me esforçado muito para eu estar com vocês aqui toda noite, muito mesmo porque tem dia que às vezes bate sono, tem dia que a gente só quer dormir, tem dia que tem filme para ver e a gente fala assim, eu não vou ver o filme, mas eu tenho me esforçado, porque eu sei que Deus tem feito uma coisa muito bacana na vida de muita gente aqui e eu quero hoje aproveitar e dar os parabéns para os pastores, todos os pastores, líderes, líderes, jovens que estão nos assistindo, hoje é o dia do pastor, então eu desejo para você pastor, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te anime para você continuar levando loucura por Jesus para o povão, gente, vamos compartilhando a live, por favor, aqui clicando nesse aviãozinho, manda a live aí para o povo, para o pessoal chegar para cá e a gente bater um papo e a gente responder perguntas dentro deste livro santo que é a Bíblia Sagrada e podemos trazer respostas para vocês, eu procuro sempre diversificar as perguntas, então chega muita pergunta, eu nunca vou conseguir responder nem um terço, é muita pergunta que chega e o pessoal ainda descobriu que é possível mandar a mesma pergunta milhares de vezes, então a pessoa manda ali 30 vezes, aí fica difícil da gente achar, mas manda sua pergunta aqui hoje, eu nunca revelo a identidade da pessoa, coloca aqui na caixinha de perguntas o seu questionamento e envia a live agora através desse aviãozinho, clica aí, chama o povo para estar conosco para que a gente possa então abençoar você, orar com você e dormir, muita gente está falando assim, pastor eu só vou dormir quando sua live termina, então isso aí é uma honra muito grande, o povo está me pedindo para continuar com essa live, mesmo depois que a pandemia acabar, mas eu posso falar, são vocês que vão me deixar, sabe por quê? porque quando a pandemia acabar, e vai acabar em nome de Jesus, amém? amém, vocês é que vão dormir cedo, porque vai ter que acordar cedo no outro dia para estudar, trabalhar, vocês é que vão sair à noite com os amigos, depois do culto, para tomar açaí, sei lá para quê, então não sou eu que vou parar de fazer a live não, serão vocês que vão me deixar no vácuo aqui sozinho, mas, 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 eu vou fazendo enquanto vocês estiverem aqui, então vai, compartilha a live aí que ainda tem mais um minuto e meio, antes da gente começar a responder perguntas, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, divulga, 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 e deixa o povo ficar nervoso, não importa não, né, vai divulgando aí, e deita o cabelo, e vambora, porque hoje a gente está animado para poder responder perguntas, eu vou cancelar aqui os comentários, para a gente poder começar, ok? faltam 30 segundos, vai mandando aí, manda gente, divulgue, divulga, a Paty está aqui do meu lado, mais dormida do que acordada, olha aqui, vamos ver se ela consegue falar, amor, oi, oi, gente, não estou com pijama de sapim, olha aqui, gente, isso é inacreditável, na verdade, isso aí é roupa de cozinhar que ela pegou ali, seu nariz, é meu nariz, para de ficar me queimando assim com as pessoas, eu oro para que vocês nunca tenham marido que queima um filme igual o meu marido queima o meu, viu, gente, nome de Jesus, irmãs, recebe aí um marido ungido, um varão de fogo, varão de guerra, que não vai queimar o seu filme. Ela não sabe o que ela está falando, não, gente, ela está dormindo, totalmente hipnotizada, como diz pobre na hora de despedir, desculpa qualquer coisa, né, vou desabilitar os comentários, tchau, Galvão Bueno, tchau para os comentários, e agora vamos começar a responder perguntinhas de amor, vamos lá. Fico com uma menina, ela diz que não quer namorar por questões dos estudos, devo esperar? Olha, eu não estou entendendo, porque se você já fica com essa menina, eu não, veja só, eu acho que quando a gente ama uma pessoa, a gente faz por ela o que a gente não faria por outros, se você encontra um amor, e você fala, esse é o amor da minha vida, mas a idade não dá para namorar, ou a pessoa não quer namorar agora, você vai esperar, você vai esperar, isso é, se for amor, né, lembrando o que é amor, né, que a maioria de vocês aí, acha que amor é aquele sentimento de borboleta, que dá na barriga, né, então eu vou ler aqui para você, só para te matar de puro ódio, de ódio mesmo, para você falar assim, pastor, eu estou achando que então, nesse caso, eu nunca amei na vida, o que é amor? O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você já fez isso por alguém? Esperar tudo, aguentar tudo, o que mais? Pastor, hoje está difícil, queria morrer hoje, não, você não vai morrer hoje não, não vai morrer, olha, presta atenção no que eu vou falar aqui gente, esse sentimento de que as coisas estão piorando, à medida que o tempo está passando, nós estamos completando agora no meio de junho, três meses, todo mundo parado, a tendência é, se a gente não apegar muito com o Senhor, o coração da gente realmente vai pifando, e a mente começa a pensar besteira, o ser humano não é feito para a gente ficar enclausurado igual a gente está, mas a gente precisa até isso tudo passar, então nós vamos orar para você que está com esse sentimento, mas é fruto disso tudo que a gente está vivendo agora. Tenho dois filhos, estou solteira tentando prestar, mas está difícil, veja só, a mulher, ela pensa que por ter filho, ser mãe, que ela não vai conseguir de novo encontrar um amor, que ela acha que ela vai, que acabou para ela ali, eu Lucinho, eu não sei gente, se é a minha leitura bíblica que fez isso comigo, eu não sei, eu não sei, de verdade, eu olho para toda qualquer situação, eu procuro ver que vai dar certo, não perde a fé não, eu estou falando para você, mulher que é mãe aí, solteira, cuida dos filhos sozinha, existem também pais solteiros, e existem homens dispostos a casar e assumir os filhos, eu sei que existe uma demonização dos homens, ah, homem não presta, homem só quer novinha, e muitos são assim mesmo, mas tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus também, então procure nos lugares certos, o problema é abrir o leque demais, no desespero a gente abre o leque demais, aí começa a procurar homem em tudo quanto é lugar, começa a procurar homem na boate, você sabe o que é boate? eu vou falar e vou mudar aqui, essa frase não é minha, então não venha batendo em mim, o boate é um lugar de pouca luz, frequentado por gente de pouca luz, pronto, agora eu já ia para outra pergunta, antes que alguém fique nervoso aqui comigo, tenho medo de cair nos pecados sexuais, no meu próximo relacionamento, e acabar destruindo ele, então, gente, na verdade, uma vez que a gente caiu determinados pecados na vida, se você é honesto o suficiente e falar assim, essa aqui é a minha área frágil, esse aqui é o meu pecado mais frágil, não é quando você for namorar outro, você tem que ficar com medo não, é para o resto da vida, casar, já dei essa notícia aqui, mas eu estou vendo que o povo é meio lento para pegar as ideias, eu vou falar, casar não tira você da zona de perigo sexual, não tira, não tira, porque o diabo só muda o discurso, então o solteiro, o satanás fala assim, experimenta, experimenta, com o casado, você sabe o que o diabo fala? Poxa, se com seu marido é gostoso daquele jeito, se com a sua mulher é gostoso daquele jeito, e com aquela outra ali, e com aquele outro ali, então, a questão da sexualidade, ela tem que ser resolvida, não é com outras pessoas não, não é achando alguém certo não, não existe isso, você mulher, se casar com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não cura você da safadeza sexual não, você homem, se casasse com Maria, mãe de Jesus, ela não, ou seja, nós temos que resolver isso, para a gente não entrar para dentro de um relacionamento, e sabotar ele, com os nossos pecados sexuais, o que eu vejo, um monte de gente casa, na esperança, de que esse, objetozinho de ouro aqui, colocado no dedo, vai fazer a pornografia evaporar, vai fazer a vontade de transar, com outras pessoas evaporam, não vai, não vai, ok, tem uma força no universo, que resolve nossos problemas sexuais, é o poder do Espírito Santo, mais nada, não tem homem, não tem pastor, não tem nada, se você não buscar Deus, você vai caminhar com o seu pecado, você vai para a China, você está com os seus pecados sexuais, você fica doente, você continua tarado, você vira pastor, presidente da igreja, continua doidão, você vira um ateu, continua, não muda, gente, o que muda a gente, é Deus, por isso que você tem que levar seus pecados, suas lutas sexuais, para Jesus, para ele resolver, não é um namorado, não é um marido, ninguém tem esse poder, a não ser Deus, ninguém, o que mais? eu estou esgotada, meu coração tem 31 anos, mas parece que tem 80, de tanto que já apanhou, então, se você tem 31 anos de coração, e já apanhou 80, que tal, pegar essa experiência, de 80 anos de apanhar, e falar assim, apanhei só até hoje, daqui para frente não, porque daqui para frente, eu vou usar a minha experiência, de ter apanhado, para não apanhar mais, não é? o que que eu fico triste? que as pessoas apanham, 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 e ao invés delas falar assim, aprendi, não, elas continuam apanhando, cara, o salmista Davi diz assim, foi bom para mim, ter sido castigado, pois assim, aprendi os teus mandamentos, olha, Salmo 119, isso está lá no Salmo 119, olha que fantástico, Davi estava dizendo o seguinte, tomar porrada na cara, me fez aprender, então não tem problema, você apanhou na vida, sofreu demais, bacana, agora pega essa dor, e ao invés de transformar ela, na tampa do seu caixão, e deitar lá, e ficar lá sofrendo, chorando, lembrando, transforma isso nos degraus, gente, você sabe o que é sucesso? é um monte de fracasso, que você vai subindo em cima dele, degrau por degrau, até chegar lá em cima, você só constrói um sucesso, em cima de fracassos, em cima de fracasso, para eu estar aqui hoje com você, gente, eu fracassei demais, ó, posso rogar, se um dia eu fizesse uma live aqui, e falasse assim, vou contar 50% dos meus pecados, ninguém aparecia nunca mais nos meus cultos, ninguém curtia nunca mais nada meu, todo mundo me dava um follow, ainda me denunciava para o ministério público, tá, então, por que eu estou aqui conversando com vocês? Exatamente, porque teve uma hora na minha vida, que eu tive que tomar uma decisão, ou eu vou viver eternamente, sofrendo pelas burriças que eu fiz, e pelas oportunidades boas que eu não aproveitei, ou, eu vou, transformar isso tudo em experiência, para eu ser um cara melhor, e para eu ajudar as pessoas, é isso que eu estou tentando fazer aqui, então, pega esse coração sofredor aí, Fiona, e usa isso aí para não apanhar mais, aprenda com a sua experiência, o que você acha sobre voltar com o ex futuramente, acredito que pode ser possível, desde que você esqueça ele, essa coisa de, sabe o que é o problema nosso? Esse aqui, a gente quer ter o controle na mão, então, peraí, Deus, vou pausar agora, pausei, pausei nosso relacionamento, mas, eu agora vou dar forward aqui, e aí, o senhor, ó, anota aí de Jesus, eu não aceito que seja outra pessoa, tem que ser com ele, lá na frente, que eu vou casar, não, ó, se você faz assim, acabou, Deus, ó, esqueci, morreu, não quer saber, para de seguir na rede social, para de ficar encontrando, é possível acontecer, é possível gente, por quê? Por causa de Lucas 1, que diz, para Deus, nada é impossível, mas eu acho que essa possibilidade, só é possível, o dia que você abre mão, por que que Abraão é o pai da fé, gente? Porque ele entregou para Deus, algo que valia muito, que era Isaac, a palavra Isaac, significa sorriso, olha bem, olha a analogia, o dia que você entrega, seu sorriso para Deus, sua gargalhada para Deus, o dia que você entrega, o seu sonho para Deus, o dia que você entrega, o mozão para Deus, mas entrega mesmo, e esquece, aí é possível Deus, um dia, pensar em querer, talvez, te devolver, agora, querer ficar controlando, remotamente o futuro, impossible, my friend, pastor, meu noivo muda do nada, ele guarda tudo para ele, e não me conta as coisas, me ajuda, bem-vindo, achamos um homem normal, homem assim, filha, se esse cara fosse um cara que te contasse tudo, ou ele era mulher, ou ele era viado, homem, como é que é uma mulher aborrecida, fala igual a desgramada, e aí, eu não estou aguentando, isso já, ai do céu, quer morrer, miga, me ajuda, pastor, me aconselha, entra na live, escreve tudo, e usa, e um homem aborrecido, um homem aborrecido, deixa o saco não, o que foi, ai sai daqui, tipatia, você é homem, você está com um homem, louvado seja Deus, mais uma vez vamos aplaudir, porque muitas meninas inclusive estão com gente que está achando que é homem, não é, você vai ter que ensinar esse troglodita a conversar, você vai ter que ser a Fiona desse xureque, sentar com ele e falar assim, Zé, eu sou mulher, eu não sou seus amigos da pelada não, você vai ter que aprender a conversar comigo, não é lá maior não, é em ré menor, vai ter que ir aos poucos, isso aí é um trabalho da vida inteira, a Paty está quase começando a ter sucesso comigo, mas já tem quase 30 anos que a gente está junto, então não é da noite para o dia não, pastor, como agir sabiamente com o marido que desviou e começou a beber? Não aguento mais, então, minha mãe era crente, meu pai ainda não era, um dia aconteceu uma coisa que fez o meu pai assim, caminhar mais forte para o lado de Jesus, meu pai estava na sala fumando, e aí a minha irmã, minha irmã tinha na época uns, sei lá, uns 4 anos de idade, e eu tinha uns 7, 6, ela virou e falou assim para o meu pai, pai, vai ser bacana né, porque o senhor está fumando, e aí daqui uns tempos o Lucinho vai fumar, e depois eu fumo, o cigarro caiu da boca do meu pai, não precisou de oração, não precisou de noede de Macedo, não precisou passar no vale do açúcar refinado, não precisou de nada, meu pai sem entregar a vida para Jesus, parou de fumar naquele dia, então uma coisa bacana, é você falar assim, olha o que que os nossos filhos vão, porque gente, filho não é burro mais, filho não faz o que pai e mãe manda, filho faz o que eles fazem, eu já disse para meus filhos orarem e lerem a Bíblia algumas vezes, mas você sabe o que que fez a Emily e o Davi se tornar pessoas que lerem a Bíblia e oram todo dia, é que todo dia eles me pegam lendo a Bíblia e orando, todo dia, então não tem jeito, por mais que eles quisessem fugir, não tem jeito, então tenta ter essa conversa falando o que vai acontecer com o filho, mas se não tiver jeito, chama uma pessoa que ele respeita, para poder ter essa conversa, um pastor, o pai dele, alguém que assuste esse cara, porque realmente, esse caminho aí não é bom não, pastor, eu pequei feio, e eu estou só com vontade de chorar, eu, antes de falar para você o que você tem que fazer, eu quero só dar esse recado para todo mundo que está afim de pecar, essa menina já pecou, e está afim, e só quer chorar, deixa eu explicar para vocês uma coisa, o pecado vem de prazer, o prazer dura 10 segundos, e o choro dura 10 anos, ok, então você aí que está afim de pecar hoje, domingão, passou o dia do namorado sem ninguém, o sábado foi uma desgraça, domingo comida requentada do sábado, já assistiu tudo quanto é sério, já viu tudo quanto é porcaria na internet, o povo voltou com esse aplicativo aí, de rosto, de velho, de rosto, de mulher, de homem, e você está de saco cheio da vida, você está afim de pecar, então essa jovem que mandou isso aqui é para você, agora para você jovem, nós vamos orar aqui no final, se você pecou, eu tenho para você uma palavra, que está aqui, em 1 João, eu tenho que chegar pertinho, senão eu não consigo ler, essa bíblia aqui está nova, 1 João 1 verso 9, se confessarmos os nossos pecados, olha a confissão aí de novo, por isso que isso aqui chama confessionário, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça, nós vamos orar para você, aguenta aí só até o fim da live, ninguém vai embora antes da oração não, viu infeliz, fica aí, Jesus é pai, ou ele é irmão mais velho? Ele é irmão mais velho, ele não é pai, na trindade, Jesus é o irmão mais velho, é o primogênito, o que significa primogênito? o primeiro, o que foi gerado de Deus, mas na verdade sempre foi Deus, e o primeiro de muitos irmãos, então ele é o nosso irmão mais velho, ele não é o pai, ninguém tem um relacionamento com Jesus de pai, pelo contrário, a gente vê Jesus chamando Deus o pai, de pai, então são três relacionamentos bem distintos, o Espírito Santo é Deus, igualzinho Jesus, igualzinho o pai, Jesus é Deus, igualzinho o Espírito Santo, igualzinho o pai, e o pai é Deus, igualzinho Jesus, igualzinho o Espírito, é um único Deus, que se manifesta de três maneiras diferentes, é tipo a água, no estado sólido, líquido e gasoso, mas é Deus, é a água do mesmo jeito, tá bom? Manda a pergunta aqui, nunca entendia a trindade, acabei de resumir aqui então, não quero entrar no relacionamento, enquanto estiver maduro espiritualmente, eu espiritualizo muito isso, você que vai medir isso, uma coisa que eu percebo é o seguinte, a espiritualidade das pessoas, é testada quando ela se apaixona, então a pessoa é muito cheia de fé, ela é muito santarrona, ela arrota muito, isso está errado, isso está errado, até ela namorar, quando ela começa a namorar, a fundação, fica abalada, da fé da pessoa, então o dia que você apaixonar, é que você tem que pôr em prática, os conselhos que você deu, para os seus amigos apaixonados, o dia que você apaixonar, é que você vai ter que ser santo, o tanto que você falou para os seus primos, para os seus parentes, para os seus amigos, que eles tinham que ser santo, quando namorassem, aí que está a pegadinha, então eu fico muito preocupado, com gente muito moralista, gente assim, que fica vendo pecado em tudo, fica vendo demônio em tudo, gente assim, geralmente, quando eles entram para situações perigosas, eles acabam pecando, então eu, eu Lucinho, eu bato no pecado, mas eu não xingo, e desprezo o pecador não, eu Lucinho sou um cara que, pelo contrário, eu admiro as pessoas, que admitem seus erros, se você quer me ganhar hoje, não venha falar que você viu o anjo, não venha me falar que você profetiza, não fala para mim, que você ressuscita os mortos, para você me ganhar hoje, você tem que chegar perto de mim, e falar assim, eu pequei cara, mas estou inconformado, com isso, e eu a partir de hoje, vou viver um estilo de vida diferente, eu vou buscar a Deus, eu não vou aceitar mais, viver assim, esse tipo de pessoa, eu tiro o chapéu para ela, e é por isso que essa live tem esse nome, que é para você vir aqui confessar, e a gente caminhar com você, pastor Lucinho, como controlar seus próprios pensamentos, você diz a Bíblia, tem a mente de Cristo, A Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios, que nós temos que pegar nossos pensamentos, e levá-los cativos, à obediência de Cristo, então, o que esse verso está dizendo? É possível você domar, seus pensamentos, olha bem, um pensamento vira sua mente, é uma coisa, você abrigá-lo, é outra, é daí que surgiu a famosérrima frase, de Martinho Lutero, que ele diz, eu não posso impedir um pássaro, de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer ninho, o que é que é o meu problema e o seu? É que a gente deixa os pensamentos chegarem, e a gente abriga, então, a menina, começa a sonhar, com um cara casado, o cara, começa a sonhar, com outro cara, o menino, começa a sonhar, em voltar para a pornografia, aí ao invés de, pegar esse pensamento, e falar, Jesus, olha eu com o pensamento besta de novo, coloca aos teus pés, e mudar a cabeça, imediatamente, começa a, não, a pessoa começa a abrigar aquele pensamento, começa a florear, começa, a mente, começa a imaginar, desdobramentos, de como seria, gente, antes da gente fazer as coisas aqui nesse mundo, aqui no mundo real, a gente fez tudo aqui, então, o que você impedir de entrar aqui, você também vai impedir de acontecer aqui, guarde sua mente, como? Com a palavra de Cristo, nós precisamos ler a Bíblia, eu tenho uma pergunta para vocês hoje no final, eu quero que você se prepare, porque hoje você vai dar uma nota para você, de zero a dez, numa coisa que eu vou te perguntar daqui a pouco, eu quero ver a nota de vocês, quer ver? pastor, sou líder de jovens, e tenho um jovem, de 14 anos, que se assumiu gay, e tenho um, e tenho um jovem, de 14 anos, que se assumiu gay, o que eu faço, veja bem, é modinha hoje, os meninos mais novos, assim, falar, eu sou gay, não sou, essa idade, ainda é uma idade que você consegue, e fazer um trabalho muito bom com eles, porque ainda que ele tenha tido alguma experiência homossexual, a história não foi profunda, tem o gay que simplesmente, tem três tipos de homossexuais, tem o gay que ele, ele olha para o mesmo sexo, e sente atração, tem o gay, que ele olha, sente atração, e já teve experiência física, beijo ou transa, e tem o gay, que ele é tudo isso, e ele ainda é aliciador, ou seja, ele traz pessoas para a homossexualidade, ele é o ativista LGBT, cada um desses, quando procura a igreja, quando procura Jesus, a gente trata em um nível diferente, a igreja de Jesus não sai pela rua dizendo, oferecemos-nos para transformar gays em homens, não, não, são os gays que vêm, e que dizem, eu quero mudar de vida, aí nós vamos trabalhar, eu tenho um curso online, onde eu falo sobre isso, então não é uma resposta, que eu consigo dar aqui em 30 segundos, você tem que conversar com ele, descobrir o que aconteceu, que foi o gatilho disso aí, ele não nasceu homossexual, a gente sabe disso, a grande prova de que, não existe homossexualidade, é a própria televisão, você não viu nenhum canal de notícia, dizer assim, o Covid hoje matou, tantas mulheres, tantos homens, e tantos gays, não tem isso, a gente vê aí, os próprios canais de televisão, que defendem, a agenda LGBT, nega a homossexualidade, porque se, se a homossexualidade, existisse como gênio, como biologia, né, e não como uma opção, que é o que ela é, a televisão não faria isso, então, você só tem X, e XY, acabou, não tem, um gênio, homossexual, o Covid só mata, mulher ou homem, então, o que é homossexualidade? Uma opção, que muitas vezes, é iniciada por um abuso, por uma ausência, aí tem vários motivos, que eu falo lá no curso, depois você pode dar uma olhada lá, o que mais? Como vencer o medo de perder alguém? Arriscando, e se perder, perdeu, gente, a vida não é uma ciência exata, não tem o que fazer, ó, olha pra cá, não adianta, você não vai ter isso aqui na mão, você não vai conseguir fazer assim, fulano, agora eu vou apertar o botão, do me ame pra sempre, me ame pra sempre, seja fiel a mim pra sempre, me transe comigo pra sempre, me dê carinho pra sempre, não, a vida não é assim, não é assim, né, é tudo por isso, gente, vamos de novo, por isso que nós precisamos desse livro, vou ler pra você o que que tá em Romanos, já li esse versículo aqui outro dia, vou ler Romanos capítulo 15, último verso do capítulo 15 de Romanos, tá com a Bíblia aí, não, último verso de Romanos 14, diz assim, tudo que não vem da fé é pecado, o que você fizer sem ser pela fé, é pecado, você não tem sustentação, ah, eu tenho medo de perder o meu amor, você vai viver nesse medo, enquanto você não tiver fé, a sua fé é em Deus, né, por exemplo, eu fiz um absurdo, eu coloquei dois filhos no mundo, gente, você sabe, foi comprovado, foi comprovado, isso aqui que eu vou falar aqui, foi feito vários estudos, pra descobrir qual é a maior dor, que um ser humano pode ter, qual é o maior problema, que um ser humano pode viver, adivinha qual foi, vocês com essa cara de som suza, e a maioria solteira, tô vendo que ninguém sabe, pra falar o que que é, enterrar um filho, a maior dor, que uma pessoa pode viver, é enterrar um filho, por quê? Porque não é a ordem natural das coisas, filhos enterram pais, pais não enterram os filhos, por isso que Deus, quando foi sofrer, sofreu a maior dor do mundo, que é pra nenhum dos senhores, quando estiverem sofrendo, olhar pra Deus e falar assim, ai, por que você deixou isso acontecer, será que o senhor não me entende, o senhor tá de marcação comigo, Deus viveu, a maior dor do mundo, ele sepultou o filho dele, Deus sepultou o filho dele, então nós precisamos entender, que a gente precisa, de ter fé, nesse Deus, que entregou o filho dele por nós, Deus perdeu Jesus, então a gente pode perder um ente querido, eu posso perder meus filhos, mas eu vou deixar de ter filho, por medo de um filho meu, um dia atravessar uma rua, e ser assaltado, ou morrer atropelado, não, tudo na vida é um risco gente, só que quando a gente é pessoa de fé, que medita nesse livro, que ama esse livro, que mergulha nesse livro, a gente não vive a sombra do medo, ai, espirrei, covid, ai, meu Deus, o telefone tocou depois das onze da noite, ai meu Deus, alguém que morreu, eu tô morrendo, não, 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 não viva a vida assim não, isso aí não é viver não, isso aí é filme de terror, tá, eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui daqui a pouco, eu quero só ver, se vai ter gente honesta aqui, suficiente nessa live, pra me responder, pastor, acordo pensando nele, durmo pensando nele, mas não tenho desejo, é possível que eu esteja apaixonada? ó, estranho, porque, a pessoa geralmente quando acorda e dorme pensando numa pessoa, ela tem desejo pela pessoa, né, eu, ou você tá, só emocional, porque tem isso também, tá gente, existem pessoas que ficam emocionalmente presas a outra, né, e elas, não tem ali, na verdade, uma relação de paixão, de amor, eros, mas é um amor mais de admiração, isso aí é uma coisa que você mesmo tem que descobrir, às vezes é um efeito da pandemia, porque você tá parada, então, sua cabeça tá, você tá igual aquele ratinho correndo, em círculo, em cima de uma situação, que fica se repetindo, e você fica sentindo isso várias vezes de novo, tem uma pergunta aqui, que eu não sei como é que é, pastor, como vencer o toque religioso, se você, é tipo raiva de coisa, nojo, né, ou não sei, é preguiça de coisa religiosa, se for isso aí, é, você não vence uma coisa sem enfrentá-la, tudo que você tem, um problema com aquilo, você tem que enfrentar, eu tinha medo do escuro, sabe, que eu fiz, um dia eu fiquei no escuro, e eu troquei uma ideia com o escuro, falei, escuro, tô aí, eu vou precisar de ficar no escuro, velho, porque eu durmo em hotel aí, viajando, não é que eu vou ser um homem de 50 anos de idade, com medo do escuro, né, então eu tive que enfrentar meu medo, eu tinha medo de elevador, um dia eu entrei no elevador, eu conversei, em voz alta, com o elevador, Jesus conversou um dia com a árvore, por que eu não posso conversar com o elevador, então, a melhor maneira de você vencer seus medos, é enfrentando-os, né, ficando aqui, imaginando o que é que vai fazer, não, como é que vai ser, não, é indo lá, enfrentando o medo, porque aí ele é desmistificado, mais pergunta, manda mais pergunta, pastor, qual é o critério de avaliação do cristão, para filmes, séries e músicas? Então, eu falei aqui outro dia, que o melhor tipo de filme, série e música, é aquela que não tem aquelas cenas assim, ai, 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 porque hoje, tudo, tu é sexo, tudo, tu tem sexo, tudo, eu não sei quem viu hoje, hoje saiu a notícia oficial, olha isso, é um absurdo, é, saiu a notícia oficial na CNN, que é o maior canal de notícias do mundo, que o Bob Esponja, foi considerado oficialmente, um transexual, você imagina isso, Bob Esponja, eu não vou ficar, eu não vou parar de ver Bob Esponja, por causa disso não, mas, hoje, por trás de tudo, as pessoas estão querendo sexualizar, e rotular, então, assista séries, filmes, do estilo que você quiser, romance, amor, aventura, drama, não importa, mas evita, filme de terror, com certeza, evita filme erótico, com certeza, que é a grande maioria, que o filme hoje não tem nome de erótico, mas todos tem cena de sexo pesada lá no meio, mas eles colocam no meio, porque quando você assiste 50 minutos de filme, você já fica preso, aí quando você vê a cena de sexo, você fala assim, mas agora eu estou presa na história, eu quero ver até o fim, o problema é que você vê aquela cena, termina o filme, e depois vai fazer porcaria que não deve no banheiro, e aí, então, evita filmes que tenham, ai, ai, ok, pastor, como afastar os pensamentos suicidas da mente, olhando para a cruz, você tem que ver o seu valor, você não precisa cortar seu pulso, porque alguém já teve o pulso perfurado por amor a você, Jesus, ele não se suicidou, mas a Bíblia diz que ele se entregou por nós, você não precisa morrer, você pode viver, por quê? porque ele pagou o lugar da sua morte, ele morreu no seu lugar, para você viver, se você tira a sua vida, você está dizendo para Jesus assim, o seu sacrifício para mim não valeu, porque eu tenho que fazer um outro sacrifício, porque o seu sacrifício não foi suficiente, para resolver a minha história, mas eu tenho uma notícia para te dar, o sacrifício de Jesus é suficiente, nós vamos orar para você aqui no final da live, você não vai continuar com esses pensamentos suicidas em nome de Jesus, sinto que minha família tem traumas causados pela minha antiga igreja, é possível que esteja assim, agora gente, o meu querido pastor Márcio Valadão, um beijo para o meu pastor, hoje é dia do pastor, ele tem uma frase que ele fala todos os sermões, ele pode pregar sobre dinheiro, anticristo, volta de Jesus, dom de língua, o que for, ele vai falar a seguinte frase, a vida é marcada por recomeços, a vida é marcada por recomeços, sabe que eu fico triste? se a igreja fosse top, se a igreja lá atrás fosse bacana, ninguém estava traumatizado por causa das coisas boas da igreja, mas como teve coisa ruim lá atrás, aí a gente vive hoje traumatizado com as coisas que a igreja fez de errado lá, ou seja, sabe que impressão que eu tenho? que as coisas ruins e as coisas do diabo e as coisas do pecado nos marcam, mas as coisas de Deus, do Espírito Santo, as coisas das pessoas boas, a gente não lembra, a gente não lembra, a gente não lembra de nenhuma comida que a gente comeu e fez bem para a gente, a gente só lembra da comida que comeu e vomitou, né, então, senta com sua família e fala, gente, senta aqui, vou falar com vocês, realmente foi ruim a nossa experiência lá na outra igreja, mas e aí? nós vamos ficar sem igreja por causa disso? aí você vai ler para eles, anota aí, Hebreus 10, 25, Hebreus 10, 25, proíbe, proíbe, as pessoas de ficarem sem congregar em igreja, né, então, não é, procure uma igreja perfeita, não é, nada disso, a Bíblia diz que nós, como corpo de Cristo, não podemos parar de congregar, Hebreus 10, 25, diz isso lá, e aí vai com sua família para outra igreja, se vira, só não pode ficar sem igreja, tá, o que mais? Vamos responder a pergunta aqui, deixa eu, deixa eu pegar aqui, gente, muita pergunta, como ser arrependido, e não simplesmente uma pessoa com remorso, então, isso aí é uma coisa, qual que é a diferença? a gente tem dois apóstolos que fizeram exatamente isso, Judas, ele viveu de remorso, e Pedro, os dois cometeram pecado muito parecido, um legou Jesus, o outro traiu, só que a Bíblia diz que Judas, a Bíblia diz assim mesmo, o livro de Mateus diz assim, Judas, tomado de remorso, foi lá e se enforcou, e Pedro, a Bíblia diz que saindo, chorou amargamente, ele se arrependeu, arrependimento então, não tem a ver com o que você sente, arrependimento é, eu praticava isso aqui, e agora não vou mais, como que você sabe que alguém se arrependeu? é que a pessoa mudou a atitude dela, arrependimento não é simplesmente chorar, não é simplesmente prometer, arrependimento é, a pessoa está vindo para cá, agora ela está indo na outra posição, ela mudou a forma dela de agir, a palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de mente, e mudança de atitude, então, é melhor sair num culto, não rodar no manto, não chorar, não ver anjo, não sentir um arrepio, ficar assim o culto inteiro, mas sair do culto, e mudar seu temperamento, mudar seu palavreado, mudar sua forma de lidar com dinheiro, mudar sua sexualidade, do que ir para o culto, rodar, chorar, ver anjo, e babar, e profetizar, e voltar, e continuar, não lavar uma vasilha, continuar preguiçoso, não lê uma bíblia, não respeita pai e mãe, metanoia é mudança no dia a dia, metanoia não é chorar na hora que canta, música lenta, de worship no culto, não, isso não é metanoia não, metanoia não é quando o pastor fala uma frase, aí você, não, chora não, isso aí é, muitas vezes é, é só lembrança mesmo do passado ruim, então, seja arrependido, e não alguém tomado de remorso, o que mais? como me controlar na TPM, se você sabe, que a TPM está chegando, você, gente, a gente, a bíblia diz assim, que o, o, o sábio, percebe o perigo, e toma providência, o tolo, segue adiante, e sofre as consequências, então, se você é uma pessoa sábia, e você, antevê, um mal, qualquer, qualquer um mal, aí, está chegando minha TPM, você, já tem que se, se precaver, o que que te irrita, ler mais a bíblia, orar mais, evitar às vezes até, muito contato, você, que vai saber isso, dentro da sua particularidade, eu não consigo te falar isso daqui, até porque, eu não, eu, tenho 48 anos de idade, mas eu nunca tive TPM, é, é, o que mais aqui, é, pastor, sou noiva, e somos evangélicos, somente, o casamento, no cartório, está ok, eu, tenho que responder as perguntas, como se fosse a Emily me perguntando, como se fosse o Davi me perguntando, então, você é a Emily nesse momento, eu ia dizer, não, não está ok, por que não? Porque se os homens, tiveram, a moral, de fazer você pôr uma roupa, para poder ir lá no diabo de um cartório, assinar um pedaço de papel, será que o criador, não tem a moral, de, pelo menos fazer uma oração, não precisa ter igreja, não precisa de, colocar tapete, mas levar um pastor, um ministro do evangelho, lá no cartório, ou depois de uma cerimônia menor, para fazer uma oração, se Deus não é digno disso, eu, imagina, ele é o criador do casamento, aí a gente vai, reconhece o casamento aqui, diante dos homens, e não faz uma oração, um ministro do evangelho, não é você memorar não, não é você não, tem que ser alguém, que tem poder para dizer, eu vos declaro, marido e mulher, então, eu não acho que está ok não, não precisa de ter cerimônia, e pagar um milhão de dólares, para dar festa, para os outros comer, e sair xingando sua comida não, mas também só ir no cartório, Zé, é muito, é muito dizer para Jesus, olha, você, fica na sua aí, que, é, eu não concordo não, é, pastor, eu não entendo, porque Deus me colocou no mundo, só tem sofrimento nessa terra, não pedi para nascer, engraçado, que você falou isso aí, e eu lembrei de um cara, que a vida dele, foi mais ou menos isso também, né, está aqui em Isaías 53, Isaías 53, fala de Jesus, e aí fala assim, olha aqui, homem de dores, e que sabe o que é sofrer, olhando nós para ele, não víamos nenhuma beleza, para que o desejássemos, a Bíblia diz, ele foi ferido, por Deus e oprimido, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados, é engraçado, que a sua descrição da sua vida aí, é muito parecida, com o que o próprio Jesus viveu, só que, Jesus viveu essa vida, para a gente não precisar viver, por que Jesus não foi pai gente, para a gente poder ser, por que ele não teve uma esposa, para a gente poder constituir uma família, por que ele morreu novo, para a gente poder ter longevidade, por que um dia ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, é para hoje a gente poder abrir a boca, no meio da pandemia, e falar assim, Deus meu, Deus meu, tu nunca me desamparaste, por que ele foi chamado de filho do homem, para a gente ser chamado filho de, Deus, por que ele disse, Eloi, Eloi, la massa bactane, por que ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, gente, olha para mim aqui, eu estou sentindo hoje, muita gente assim, desanimada, querendo morrer, querendo tirar a vida, não, não faz isso não, o senhor te ama, eu vou fazer uma pergunta para vocês, daqui a poucos minutos, e hoje eu quero orar em cima dessa pergunta, mas deixa eu responder mais perguntas aqui agora, aguenta aqui, é, muito linda, é, a camisa Friends, que você está usando, ah, obrigado, você encontra ela na loja do Lucinho, sou filha única, meus pais já foram para a glória, sou divorciada, como proceder em um novo relacionamento? bem, eu, se eu fosse você, não dava um passo sem seus pastores, líderes espirituais te acompanhar, porque você precisa ter essa cobertura, gente, na vida, não faça nada da sua cabeça, o que é o diabo, gente, é um anjo que resolveu fazer as coisas do jeito dele, sem, sem uma autoridade, sem, sem ninguém para, não saia fazendo as coisas, não, conversa com alguém, faça perguntas, oh, me abençoa, eu estou pensando nisso assim, é, o que você acha disso, o que você acha daquilo, converse com gente que já quebrou a cara, converse com seus pais, com seus pastores, líderes, com seus amigos, então se eu fosse você, eu conversava com seus pastores, porque tem um monte de pormenor, que só aqui na live, eu não vou conseguir, é, saber, é, mas e essa luta contra a imoralidade? a pessoa cai, mas ela está disposta a mudar, ela não está arrependendo? Não, gente, não, presta atenção, ó, a pessoa cai, mas ela está disposta a mudar? Mentira, mentira, porque, vou te falar uma coisa, é possível bloquear a pessoa na rede social, a gente bloqueia? Não, por quê? porque a gente quer a transe, né, é possível pedir, alguém para pôr um aplicativo, e, e, e bloquear imagens pornográficas no celular, a gente faz isso? Não, então, na verdade, eu li para vocês aqui outro dia, Hebreus 12, 4, na luta contra o pecado, nós ainda não chegamos ao ponto de derramar o próprio sangue, com a boca a gente diz que quer ser livre do pecado, mas a gente não para de ir no bailão, a gente não para de encontrar com gente que leva a gente para o pecado, a gente não faz jejum de rede social, a gente não bloqueia contatinhos de satanás, a gente não, então, a gente quer que o desejo desapareça, gente, presta atenção, não confunda parar de pecar com parar de ser tentado, parar de ser tentado, nunca, 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 vou repetir, nunca, você vai parar de ser tentado, principalmente você que está se tornando um louco por Jesus, por quê? Porque quanto mais fiel a Jesus você for ficando, maior vai se tornando o preço da sua cabeça no inferno, quanto mais radical por Jesus você for, mais o diabo vai mandar as coisas mais gostosas e deliciosas para te fazer pecar, então tentação não vai acabar nunca, mas o que vai acabar? A prática do pecado, a prática, eu estou vendo que vocês estão confundindo uma coisa com a outra, tentação fião, não tem o que fazer, Jesus foi tentado, você é melhor que Jesus? Então tentação é para sempre, até o dia da gente morrer, mas é possível a gente não cair na tentação, muitos homossexuais me falam assim, eu estou há um ano sem transar com ninguém, sem ver sites, de nudez homossexual, nada, mas eu tenho atração, eu sou tentado, eu falo assim, mas você está ficando com alguém, você está transando com alguém? Não, então é isso, a Bíblia condena a atitude homossexual, a Bíblia não condena o sentimento, muitas vezes vem um sentimento sobre um homem casado, sobre uma mulher casada, sobre o solteiro, mas você não obedece a esse sentimento, você continua firme, deixa eu responder mais uma pergunta aqui, que aí eu tenho minha pergunta de hoje aqui para vocês aqui, para fazer bastante raiva em vocês, minha família é muito falsa, e só quer meu mal, é errado eu querer me afastar, tomei pavor deles, bem, eu não consigo te falar, eu tenho a tendência de achar que isso é só a visão que você tem de alguns deles, duvido que todos sejam assim, e duvido que todos queiram o seu mal, desculpa, não estou te chamando de mentirosa, mas todas as vezes que eu ouvi a palavra todo mundo, e todas as vezes que eu ouvi a palavra ninguém, era mentira ou era uma visão errada, quando alguém fala assim, nenhuma empresa do Brasil vai suportar o corona, mentira, ninguém na igreja é virgem mais, mentira, ninguém mais está lendo a bíblia e orando todo dia, mentira, ninguém mais casa virgem, mentira, tudo que tem, todo mundo e ninguém, é mentira, então, se eu fosse você, eu repensava o seu relacionamento com a sua família, mas eu não me afastava deles não, é a única coisa que você tem que prestar na terra, gente, tentar largar a família, a sua primeira família, mal resolvida, para começar uma segunda família para dar certo, resolve a sua primeira história aqui, para sair bem, para começar uma outra história de uma segunda família aqui, se não, as chances disso aqui der errado, muito, muito, muito grandes, quer ver? Eu quero fazer um teste aqui agora rápido com vocês, hoje, por acaso, eu falei muito de bíblia, de bíblia, muita gente falando em morrer, muita gente falando que está ansiosa, muita gente falando que está recorrente em pecados sexuais, mas eu quero que você seja muito honesto, ok? De zero a dez, de zero a dez, eu quero que você coloque qual nota você daria para você mesmo, no seu relacionamento com a bíblia, imagina que a bíblia é uma pessoa, imagina, é o livro santo, é a boca de Deus falando, de zero a dez, como que está o seu relacionamento com a bíblia? Dependendo aí do tanto que você lê, dependendo do tanto que você cita a bíblia, dependendo do tanto que você canta a bíblia, do tanto que você dá importância para ela no seu dia a dia, eu queria que você colocasse para mim uma nota de zero a dez, dez significando, eu leio a bíblia todo dia, eu estou agarrado com ela, eu tenho alvos de leitura, eu estou sempre quebrando meus recordes de leitura bíblica, eu decoro versículos e tal, e zero é, não lembro, última vez na vida que eu pus a mão numa bíblia, eu não sei nem por onde passou bíblia, eu não sei nem, de zero a dez, coloca a nota aí que eu quero ler, por favor, ó, nove vírgula sete, cinco, cinco, zero, cinco, dois, dois, quatro, cinco, oito, sete, um, um, dois, um, dois, um, dois, zero, dois, cinco, zero, 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 dois, cinco, dez, achei um dez, meu Deus do céu, que milagre, deixa eu ver mais aqui, três, três, quatro, três, dois, cinco, sete, três, seis, três, um, dois, um, dois, um, zero vírgula um, olha, zero vírgula um, deve ser porque é aquela bíblia que fica só aberta na estante, né, o que mais? Três, quatro, dois, três, cinco, três, dois, um, três, dois, quatro, cinco, oito, zero, zero para ser sincera, dois, seis, zero, zero, cinco, três, um, três, dois, um, 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 dois, um, dois, dois, um, dois, um, dois, dois, zero, cinco, zero, três, cinco, zero, dois, gente, eu posso ficar aqui lendo até amanhã, sabe o que você acabou de dar nota aí praticamente? Você deu nota para a opinião que Deus tem a seu respeito, esse livro aberto é Deus falando com a gente, esse livro fechado é um livro comum, comum, você deu aí a nota, na verdade, para o estado da sua alma, essa bíblia aqui por acaso, ontem eu tirei ela do plástico, então ela está com as folhas, é tudo, olha aqui, você abre assim, olha aqui, é difícil abrir porque está tudo colando, está tudo colando, agora, nós estamos começando a usar essa bíblia aqui, sabe o que eu descobri? bíblias novas, bíblias novas, que nunca foram usadas, e limpas e lindas, geralmente são de pessoas que tem alma, atrapalhada, avacalhada, entristecida, mas se a sua bíblia estiver destruída, marcada, lida, cheia de gotas de lágrimas, geralmente, essas bíblias pertencem a pessoas que estão com a alma, em um estado de conservação muito bom, a nota que você dá para o seu relacionamento com a bíblia, é o reflexo do que você está vivendo, o que a maioria de nós está vivendo com relação a pecado, com relação a ansiedade, depressão, vontade de morrer, com relação a falta de fé em Deus, falta de fé no futuro, tudo, tudo, tudo tem a ver com esse livro, eu vou orar para vocês, mas antes eu só quero falar uma coisa aqui, foi feita uma pesquisa esses dias com 40 mil americanos, 40 mil americanos, de 8 a 80 anos de idade, 8 a 80, 40 mil, e eles perguntaram qual era a frequência de leitura bíblica desses 40 mil americanos, então, quem lia a bíblia uma vez por semana, eles fizeram uma série de perguntas, sobre ansiedade, família, sexualidade, depressão, fizeram um monte de perguntas para eles, aí, quem lia a bíblia uma vez por semana, o gráfico, cá embaixo assim, quem lia a bíblia duas vezes por semana, o gráfico, aqui embaixo assim, quem lia a bíblia três vezes por semana, o gráfico deu uma leve subidinha, mas, quem lia a bíblia quatro vezes por semana ou mais, o gráfico pulou, sabe o que eles descobriram? 60% das pessoas que leem a bíblia quatro vezes por semana ou mais, tem 60% menos ansiedade, tem 67% menos dificuldade de relacionar com a família, tem 58% menos envolvimento com o alcoolismo, tem 71% de libertação sobre pornografia, tem 82% de anulação de pensamentos suicidas, aumentou em 200% a confiança em si próprio, e aumentou em 230% o tanto que a pessoa evangeliza, e aumentou 280% o tanto que essa pessoa começou a discipular outras pessoas, quem lê a bíblia uma vez por semana, duas vezes, três, o gráfico é praticamente a mesma coisa que não lê, mas quem lê a bíblia quatro vezes por semana ou mais, o salto é assim ó, então a partir de hoje, eu quero fazer uma oração aqui com você, mas eu queria lançar um desafio aqui só para os loucos, quem é normal aí por gentileza, até se quiser ir embora da live agora pode ir embora, mas eu queria lançar um desafio para você, não ir dormir sem ler pelo menos, dois capítulos do livro sagrado, sabe quanto tempo você leva para ler um capítulo da bíblia? quatro minutos e meio, a sociedade bíblica do Brasil fez a pesquisa, quatro minutos e meio, é o que você leva para ler um capítulo, é o tempo médio que se leva para ler um capítulo da bíblia, para você ler dois capítulos, você leva nove minutos, nove minutos, se você ler três capítulos, é o intervalo do primeiro para o segundo tempo do futebol, olha, é tão rápido, mas vai jogar seus vícios lá no chão, vai jogar sua ansiedade lá no chão, vai jogar sua vontade de morrer lá no chão, vai aumentar sua autoestima, vai te fazer evangelizar, vai te fazer se dar melhor com as pessoas, com o passado, vai mudar tudo, então eu queria que todo mundo agora fizesse uma oração comigo, diga, meu Deus, repete comigo, fala, meu Deus, a partir de hoje, eu quero levar mais a sério, esse livro, a nota que eu coloquei, eu quero melhorar, e hoje, eu decido ser, um louco pela bíblia, me ajude Deus, a sair, da situação espiritual que eu estou, com a tua palavra, eu te peço perdão, por todos os dias, que eu vi tudo, menos a tua lei, eu te peço perdão, porque eu estou como estou, por culpa minha mesmo, mas a partir de hoje, esse livro não vai ser, enfeite na minha vida, pelo contrário, ele será, minha vida, deixa eu orar para você agora, pai, recebe agora a oração que cada um fez, o pedido de perdão que cada um fez, por tratarmos esse livro com tanto descaso, até quem colocou nota 7, nota 8, eu quero te pedir, Deus, ajuda-nos a melhorar, nosso relacionamento com o livro sagrado, milhares, perderam a vida, para esse livro chegar até nós, milhares hoje, tem um monte de país no mundo hoje, onde a bíblia é proibida, onde o sonho dos cristãos, é ter uma bíblia, e nós temos, e ela fica para lá, e nós estamos com a alma tão empoeirada, tão machucada, mas é porque as tuas promessas, estão fechadas, mas eu quero te pedir hoje, Espírito Santo, ajuda essa pessoa, a levantar, na pandemia e fora da pandemia, casado ou solteiro, com dinheiro ou sem dinheiro, envolvido na igreja ou não envolvido na igreja, não importa, ajuda todo mundo, a partir de hoje, pelo menos dois capítulos, a tua palavra Senhor, para a gente ir dormir indignado, para a gente ir dormir triste, para a gente ir dormir dizendo assim, eu sou um porcaria, eu só leio dois capítulos da Bíblia por dia, eu não tenho valor nenhum, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos Espírito Santo, seja aquele que vai nos lembrar, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos Pai, eu estou me lembrando aqui do verso que diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz, que clareia, meu caminho, sabe o que eu vi, muitos de vocês com a Bíblia assim ó, e uma grande luz, estava todo escuro, mas a luz brilhou, esse livro aqui, contém, tudo o que o ser humano precisa, para ser feliz, a partir de hoje, você vai parar de andar na escuridão, vai parar de achar, ah, eu acho isso, ah, eu sinto isso, ah, eu estou sentindo mal, estou sentindo bem, eu declaro agora, todo o demônio que quer levar as pessoas à morte, eu te repreendo em nome de Jesus, pensamentos de suicídio, de morte, de destruição, saia em nome de Jesus, eu declaro hoje, cada pessoa que está me vendo aqui nessa live, liberta, liberta, a poder, na palavra de Deus, em nome de Jesus, gente, hoje, fica, esse desafio aqui para vocês, de ler pelo menos dois capítulos, e se você levou isso muito a sério, eu vou te pedir um favor, você pode estar de barra descoberta, já com a luz apagada, acende esse raio dessa luz aí, lê, lê, você não sabe por onde começar, leia, comece Mateus, leia os evangelhos, ou então leia salmos e provérbios, leia o novo testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e vá indo ele para frente, ou leia o livro de salmos, e leia provérbios, eu desafio você hoje, nunca mais, eu não estou falando agora não, é até o dia que você virar bisavó, nunca mais, sem ir dormir, sem ler pelo menos, dois capítulos da palavra de Deus, todo dia, todo dia, amém, eu quero, vou salvar a live agora, lá no IGTV, quero que você vá lá, comente, escreva o que você sentiu, o que você achou, o que Deus falou ao seu coração, isso para mim é muito importante, esse retorno de vocês, eu leio todas as mensagens, vocês vêm lá, todo dia eu dou print, e coloco nos meus stories, várias respostas de vocês, e tem animado outras pessoas a participar, amanhã eu queria que vocês estivessem aqui, e como hoje é dia do pastor, eu quero fazer um pedido, já que é meu dia, eu quero fazer um pedido a vocês, eu todo dia faço esse pedido, e eu sei que a maioria, já fez, mas eu queria fazer assim mesmo, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá, lá eu consigo falar dos assuntos, com mais profundidade, lá eu consigo entrar, mais a fundo, aqui é tudo muito rápido, hoje mesmo, foram três vídeos novos, no meu canal do YouTube, então, eu estou te pedindo esse presente, vai lá no meu canal, se inscreve, é PR Lucinho, me dê esse presente lá, que a gente está faltando pouquinho, para enxergar, chegar em um milhão, e também se você quiser, entra na loja do Lucinho, que nós estamos com frete grátis, para todo o Brasil, inclusive para comprar, essa bíblia maravilhosa, linda, olha que bíblia linda, para as meninas, Jesus Freak floral, e nós estamos com frete grátis, nas compras acima de 120 reais, um beijo, comenta lá na live, dorme com Deus gente,